Salve, salve! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, prazer, eu sou Jefferson Barbosa, mas antes de tudo não esquece de dar aquele like no vídeo e se inscrever, hein? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu adquiri aqui pro canal, adquiri uma coisa muito boa que eu já tava precisando há muito tempo, até pra melhorar as filmagens aí, algumas filmagens eu comecei filmando com telefone e tal, não ficava ruim, não ficava ruim, filmava legal e tal, mas o bom pra ficar uma qualidade boa teria que ser uma câmera, né? Pois é, pra quem sabe, pra quem me conhece sabe que eu tava vendendo alguns adesivos do canal, do canal Baixo ZRS, e eu tava vendendo esses adesivos por 5 reais, fui a alguns eventos aí, a galera me procurou bastante, comprou adesivo, me chamou no Whats, vieram aqui em casa, a galera cooperou bastante, eu quero agradecer a todo mundo aí, que de uma forma e outra comprou um adesivo, da gente que comprou 3, 4 adesivos aí do canal aí, e hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu adquiri com a venda daqueles 5 reais do adesivo do canal Baixo ZRS, tá certo? Consegui comprar uma câmera, pra mim poder filmar, ela filma em Full HD, tem uma tela bem bacana e tal, e eu vou estar mostrando pra vocês a câmera que eu comprei com 5 reais aí, que a galera me ajudou comprando os adesivos do canal, pois é, ó. Eu comprei essa câmera aqui, ela é uma câmera Nikon P520, ela filma em Full HD, ó, filma em Full HD, tem 42 de zoom, e a parte legal dessa câmera aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, a parte legal dessa câmera, que ajuda bastante na hora de gravar um rebaixado, é a tela, ó. Essa é a tela dela. Eu posso tanto tirar foto com ela assim, e a parte melhor dessa câmera é aqui, ó, a tela dela é retrátil, né? Eu posso filmar um carro rebaixado e tal, posso colocá-la assim, olhar de cima pra baixo e tal, e eu também posso, a melhor parte dela, né, dá pra fazer um vlog bacana, ó, dá pra fazer um vlog com a câmera. Essa é uma P520, câmera muito boa, vai me ajudar bastante. Então assim, gente, essa câmera aqui, ó, essa câmera aqui eu comprei, é, com o dinheiro dos R$5,00 que a galera comprou os adesivos do canal. Quero agradecer todo mundo aí, que de uma forma e outra me ajudaram aí, aí eu tô adquirindo essa câmera que com certeza vai me ajudar a trazer muito conteúdo bacana pro canal aí, tá certo? Quero agradecer a galera do rebaixado, aí muita gente que nem tinha carro rebaixado, também comprou o adesivo do canal aí pra me ajudar, então, é, quero agradecer a todo mundo, essa câmera realmente vai me ajudar bastante, eu até fiz um suporte pra ela, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse suporte eu fiz em casa, esse suporte, ó, esse aqui é um suporte, que eu mesmo fiz, e um suporte de cano PVC, que ele ajuda bastante na hora de estabilizar. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu coloco a câmera aqui. E a galera que não é inscrita aí no canal, ó, corre lá, se inscreve no canal, dá aquele like bacana lá. Vou mostrar pra vocês como é que eu uso a câmera aqui, ó, olha só. Isso aqui eu fiz em casa, ó. Se a galera quiser aí que eu faça um vídeo mostrando como é que eu fiz esse estabilizador aqui, ó, coloca nos comentários aí, eu só coloco a câmera aqui, esse negócio aqui embaixo, que é pra colocar o parafuso, que é pra enroscar ela, né, eu coloquei um parafuso ali, da mesma polegada, eu só coloco aqui, ó, ó, eu coloco ali, ó, Esse suporte, ele ajuda bastante na hora de estabilizar o vídeo, ó, pra você ver como é que ficou, ó, ó, fica firme, aí o que é que eu faço? Aqui a tela é retrátil, aí eu vou gravando, ó, e dá pra me enxergar normal aqui, eu posso regular ela aqui, ó, ó, Posso baixar pra baixo e tal, e aqui em cima aqui foi um suporte que eu comprei no Mercado Livre, aqui em cima aqui, ó, que é pra colocar o telefone de auxiliar, às vezes eu quero tirar alguma foto e tal, e eu tô filmando ao mesmo tempo, ó, esse aqui é um suporte, comprei no Mercado Livre, então ficou bem bacana, vai me ajudar bastante essa câmera aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, e a galera que quiser que eu mostre como é que eu fiz esse suporte aqui, ó, é só deixar nos comentários aí que eu faço um vídeo e mostro pra vocês, e aí o que eu faço? Eu filmo, né, essa câmera aqui, na lente dela ela já tem uma, ela já estabiliza, não 100%, mas ajuda bastante, com o estabilizador esse de mão, já ajuda bastante, e depois pra finalizar eu passo pro programa ali no computador, ali estabilizo, e a imagem fica show de bola, né, tá então aqui o que eu adquiri, pro canal, comprei aí de um, de um amigo meu, conhecido meu, que ele tinha essa câmera aqui, ele já não usava, fazia muito tempo e tal, mas a câmera tá nova, tá muito bem cuidado e tal, tá, e tem mais, tem mais, tem mais, eu vou gravar um outro vídeo, mostrando pra vocês, que eu adquiri mais uma coisa, com o dinheiro dos adesivos, próximo vídeo, vou estar mostrando pra vocês, mais uma coisa que eu adquiri, juntando o dinheiro, da venda dos adesivos, nos eventos aí, também a galera que me procurou, então assim ó, vou falar novamente, muito obrigado, tô aqui, é, com toda a minha humildade, e agradecer a vocês aí, pela, pela ajuda de cada um, em comprar o meu adesivo, tá aí a câmera, bora agora, é só trabalhar, e bora gravar os eventos de rebaixado aí, tá certo gente, pra quem não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve no canal, dá aquele like bacana lá, compartilha os vídeos do canal aí, que toda semana, a gente tá trazendo muito vídeo bacana pra vocês, lembrando, que o vídeo de hoje, tem o apoio aí, da Evolution Competições, aí do nosso amigo Kleber, que é o responsável aí, da Evolution Competições, que é o que faz a medição dos carros rebaixados, e do som automotivo aí, em todos os eventos, também apoio aí, de carfilmes, adesivo, som e alarme, também Óticas Vital, lá em Cachoeirinha, na rua Missões, 373, bairro Vista Alegre, tá certo, apoio Óticas Vital, galera que quiser colar junto aí, patrocinar, fazer uma parceria com o canal aí, vou deixar na descrição do vídeo aí, o contato comigo direto aí, tá certo gente, valeu, obrigado de coração, todo mundo aí que é inscrito, compartilha os vídeos do canal aí, e até a próxima, valeu!